Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui, gente, pra fazer uma maquiagem que foi muito pedida aqui no canal que é essa maquiagem de lobisomem, isso mesmo, gente, eu já mereço like, porque olha, falar com essas presas, pra quem tem aparelho, não é mole, é bem complicado eu espero muito que vocês gostem da maquiagem, é uma maquiagem relativamente simples, não tem muita coisa complicada na maquiagem se você gostar do vídeo, não esquece de clicar muito em gostei aqui embaixo, porque eu sei o quanto vocês esperaram nessa maquiagem mas eu queria trazer uma coisa mais bacana e que vocês conseguissem fazer em casa, então dê muito like nesse vídeo pra mim não esquece de deixar seu comentário se você tá curtindo nosso especial de Halloween, que eu tô amando fazer e se você quer conferir como eu fiz esse lobisomem, é só continuar assistindo o vídeo bom meus amores, então vambora começar essa maquiagem, tô aqui ó, toda desengrenada, cabelo toda desengrenada, mas não tem problema, tá? pra começo de conversa, eu vou pegar a minha massinha da Islug e vou aplicar nas minhas sobrancelhas cobrindo a minha sobrancelha e fazendo um formato mais com cara de mal mesmo mas antes, na sobrancelha eu vou passar o verniz para postiços da Katarine Hill, tá? é como se fosse uma cola específica pra colar coisas postiças, né? barba, cabelo, enfim daí eu vou passar aqui na minha sobrancelha bom, eu já passei essa massinha pra uma plaquetinha assim, ó, pra poder mexer bem o segredo dessa massinha é que você mexer bem, misturar bem os ingredientes dela pra ela poder grudar melhor na sua pele, tá? e aí agora eu vou começar a cobrir a sobrancelha bom, vocês podem ver que eu cobri a sobrancelha de qualquer jeito, sabe? sem me preocupar muito com o acabamento, nada disso só botei bastante massinha pra que eu possa moldar e fazer essa expressão mais com cara de mal mesmo agora eu vou molhar meus dedos na água tô com um potinho aqui com água vou molhando meus dedos e aí sim eu vou começar a dar os acabamentos dessa massinha deixar ela mais rente com a minha pele tirar os excessos e dar esse formato mais de carinha de mal bom, agora eu já moldei minhas sobrancelhas vocês podem ver que eu moldei assim, ó, com esse formato mais arqueado na ponta e mais baixo a parte de dentro demora um pouquinho pra moldar a sobrancelha dessa forma você vai ter que ter um pouquinho de paciência porque dá trabalho, tá? o segredo da Slug é você ter muita paciência e ser muito delicada com a massa pra você não tirar de mais nem de menos então vai aos pouquinhos que você vai conseguir moldar a sua sobrancelha dessa forma e aí agora eu vou impermeabilizar com o látex já tô com o látex aqui espera a massinha secar porque como você tava com o dedo úmido a massinha ela acaba ficando úmida também então espera a massinha secar bem e aí é hora de aplicar o látex látex aplicado, agora eu vou acelerar o processo de secagem com o secador no jato morno e assim que secar eu volto pra gente continuar bom, depois de seco o nosso látex agora eu vou passar uma base pra igualar todo o meu tom de pele já botei aqui na minha plaquetinha também vou passar com o pincel e vou vir dando batidinhas com a esponja pra tirar a marcação do pincel bom, agora eu vou vir com o lápis preto e vou fazer como se fosse um pouco de cabelo aqui numa forma meio de triângulo um triângulo invertido enfim, metade de um triângulo enfim, vocês vão ver eu fiz isso pra quando a gente colocar a peruca isso é quase que uma continuação do cabelo do lobisomem mesmo vou fazer aqui o nariz também vou pintar esse nariz de preto só metadinha dessa forma assim acho que vocês estão conseguindo ver bom, e agora sim nós vamos começar os contornos desse lobisomem pra dar mais realidade pra essa maquiagem eu vou vir com a paletinha de sombras neutras ó, de sombras opacas neutras e um pincelzinho assim de esfumar primeiro eu vou esfumar o marrom em toda a minha pálpebra bem escuro bom, depois de esfumar o marrom em toda a pálpebra eu vou vir novamente nessa paleta com um pincelzinho de esfumar menor eu vou pegar um pouquinho do marrom e um pouquinho do preto e vou contornar a sobrancelha por baixo pra dar ainda mais arqueamento pra essa sobrancelha e vou fazer o contorno dela também um pouquinho aqui por cima só um sombreado de leve com um pincelzinho menor vou vir novamente no marrom escuro e vou fazer meio que molheira vou marcar só e agora com o pincelzinho de esfumar e um marrom mais clarinho eu vou preencher aqui dentro agora com a color make preta nós vamos pintar esse pedacinho aqui que nós fizemos pra emendar com a nossa peruca ainda com aquela paletinha de sombras e ainda com marrom agora eu vou começar a contornar a boca pra fazer as expressões desse lobisomem agora com o pincel fininho eu vou dando mais algumas expressões pelo rosto agora com a sombra branca eu vou dando as partes de iluminação entre essas expressões que eu fiz pra que tudo se sobressaia mais ainda com a color make eu vou pintar o nariz ainda com a nossa paletinha de sombras agora eu vou pintar minha boca de marrom dá uma escurecida na verdade vou aplicar lápis preto na minha linha d'água pra dar uma escurecida agora ainda com a minha paleta de sombras eu vou pegar o preto vou começar a dar uma esfumada onde eu vou aplicar a barba só pra se ficar falhadinha a barba não tem problema bom, depois que eu já pintei onde eu vou colocar a barba e trouxe um pouquinho de sombra pro pescoço a barba que eu vou colocar são essas barbas que vocês encontram em lojinha de 1,99 lojinha de fantasia que vem bigode e barba essa daqui foi bem baratinha porque eu peguei 4 reais e aí eu vou desfiar eu vou cortar essa barba aqui com uma tesoura e só vou usar uns tufinhos vocês vão ver como pra isso eu vou precisar de verniz para postiços que é exatamente pra essa função eu vou pegar o verniz e vou começar aplicando aqui onde nós fizemos esse cabelinho então eu vou aplicar o verniz onde eu quero vou esperar ele dar uma secada enquanto isso eu vou cortar a barba e aí como que eu vou fazer? agora que esse verniz já deu uma secada eu vou só encostar vou segurar com uma espátula e vou ó retirando ó vou puxando então só ficam alguns pelinhos ó se você quiser você pode cortar o excesso como eu vou fazer ó ou deixar e é com você e aí agora eu vou fazendo a mesma coisa na barba vou aplicando o verniz pra postiços vou esperando ele dar uma secadinha e vou depositando essa barba postiça bom, depois que eu apliquei toda a barba ó e aí você pode cortar do tamanho que você quiser se você quiser deixar ela compridona você pode se você quiser deixar ela mais curta você pode vai do seu gosto ó toda a barba já aplicada ó a maquiagem em si já está finalizada mas eu vou aplicar duas lentes de contato pra deixar seu olho mais expressivo e também vou aplicar uma peruca preta e aí eu volto pra dar tchau pra vocês bom meus amores coloquei minhas lentes minha peruca eu peguei qualquer peruca preta que eu tinha e coloquei coloquei as lentes de contato eu tô usando duas uma mini esclera preta e essa mais amarela aqui por cima do preto acabou ficando um pouco verde é super normal o meu olho vocês podem ver que tá bem irritado e é super normal porque se com uma lente já irrita imagina com duas daqui uns 10 minutinhos ele acostuma e essa irritação passa, tá? e aí agora o que eu vou fazer? eu vou finalizar de vez a nossa maquiagem com os dentes do lobisomem, né? são esses dentes postiços que vocês também contam em loja de fantasia super baratinho 5, 10 reais no máximo o meu no caso eu tive que dar uma adaptada, né? porque eu uso aparelho enfim, mas deu pra colocar e aí eu vou colocar os dentes e volto já com a maquiagem pronta com o dente eu não consigo falar muito bem mas eu ainda volto pra dar um beijo em vocês espero muito que vocês tenham gostado eu achei a maquiagem simplinha gente, falar com essas presas é horrível sério, mas dá pra falar, tá? daqui a pouco eu acostumo espero que vocês tenham gostado do tutorial espero que vocês tenham gostado do nosso lobisomem serve pra homem, serve pra mulher enfim, usem o abuso da criatividade de vocês não esquece de sair sem antes deixar meu like aqui embaixo e seu comentário também um super beijo de lobisomem pra vocês e até o próximo vídeo